Lá no final dos anos 90, teve uma nova droga anti-aromatizante, que tinha o nome comercial de Femara. O que é o Femara? O Femara é o nosso letrozol, e o letrozol é o mais potente anti-aromatizante. Você precisa de extrema necessidade para fazer a utilização dessa droga, mas também quando precisar, você pode ter certeza absoluta de que ela vai resolver o teu problema de forma mais eficiente possível. Então convoco vocês nesse momento a clicar no gostei e se inscrever no canal. Esse medicamento ele foi criado para combater-se o câncer de mama. Fala Leandro Twin, mas o anastrozol, que você já fez vídeo aqui no canal, sempre tiver uma dúvida procura, Leandro Twin mais tema que você vai encontrar. Ele também é, não é? O ezemestano também é e tal, mas por que criaram-se então o letrozol? O letrozol ele foi criado para quando tinha um processo de câncer de mama avançado, por isso que ele tinha uma grande potência, que as outras drogas não estavam dando contas. Se aumentava a dosagem das outras drogas, se gerava efeitos adversos, efeitos colaterais, sem atender o que era necessário. E aí foi criado o letrozol. Ele também é um anti-aromatizante de terceira geração, assim como o anastrozol e o ezemestano. Só que ele é mais forte do que esses dois. No câncer de mama é sugerido que se usa 2,5 miligramas por dia. E aí claro, a dosagem de sempre que vocês perguntam, e que sempre eu tenho que tomar muito cuidado em dizer isso, porque se não tem pessoas que vão fechar esse vídeo e usar uma dosagem que assistiu no vídeo do YouTube. Então uma grande responsabilidade, espero que vocês entendam isso. O que acontece é o seguinte, quando você fala do estradiol, nós temos que lembrar as funções dele. Então nós temos algumas funções que são muito positivas, como por exemplo, libido. Libido é uma coisa muito positiva. Quando a gente fala de lubrificação articular, muito positivo. Lubrificação de pele, muito positivo. Manutenção do seu colesterol. Isso, Leandro Twin, quer dizer que o hormônio feminino faz a manutenção do colesterol também? Também. Então quando nós temos de forma excessiva, nós podemos ter uma ginecomastia. E você não quer ter uma ginecomastia, beleza? Mas você também não quer ter o colesterol baixo, lá deixando o estradiol muito baixo. Você também não quer ter, viver sem libido. Você também não quer ter um problema articular e causar uma lesão. Pensa só que tem pessoas que fazem a utilização de alguma doença, que é uma droga que aromatiza. Mais estanazolol, que tem um grande poder de ferrar com as nossas articulações. E mais zero estradiol. É lesão certeza, certeza. Então não existe você pensar numa dosagem padrão para um anti-aromatizante. A maneira mais segura é verificar quanto está o seu estradiol e controlar ele. lembrando do seguinte, a testosterona alta e o estradiol um pouco mais alto, tudo bem. Isso não parece demonstrar grandes problemas. Agora, o estradiol muito baixo e a testosterona muito alta, isso é mal. O contrário, tão ruim quanto. Então se você está com a sua testo muito alta e o seu estradiol está um pouquinho fora, está nos 70, 80, mas está assintomático. Eu não estou com um monte de acne, não estou com retenção de líquido, não estou com a minha... nada de errado, meu colesterol, etc, minha libido, tudo certinho. Então tudo bem. Agora se você está começando a ter muita acne, você está começando a ter muita retenção de líquido, talvez seja necessário colocar um anti-aromatizante. Mas qual que é a conduta aqui, que é muito importante? Você não precisa começar no letrozon, porque o letrozon é muito forte. Então se eu sei que eu vou fazer o uso de esteroide anabolizante e alguns indivíduos simplesmente assim. Alguns indivíduos indivíduos tendem a crescer o estradiol pela quantidade de droga colocada mais rápido do que outros, em maior quantidade. Isso é genético basicamente falando, faz parte do DNA. E eu vou usar um ciclo muito agressivo? Beleza eu colocar o letrozol, ou esperar dar ruim para colocar o letrozol. Isso vai depender da experiência do fisiculturista que está usando. Agora quando você fala de, vou tomar uma testinho e vou mandar letrozol para controlar. Absolutamente desnecessário, essa droga não é para principiantes. Mesmo fisiculturistas avançados, alguns nunca nem tocaram no letrozol, porque nunca fizeram a utilização de um ciclo que fosse necessário. Então não ache que letrozol é brincadeira, letrozol é extremamente potente. A gente está falando da trembolona, se vocês querem fazer uma analogia, da trembolona dos anti-aromatizantes. Então pessoal, é extremamente forte. A maioria de vocês não terá necessidade disso. Leandro Twin vai fazer um vídeo para falar que não tem necessidade? Obviamente que sim, eu faço vídeos para informar e melhorar a qualidade de vida de vocês. Então se você estava pensando em tomar para um ciclo fraco, e você não toma agora, esse vídeo foi extremamente útil, para você não gastar dinheiro à toa, não ter colateral, etc. Vai buscar outro anti-aromatizante. É extremamente comum pessoas que utilizam o letrozol e erram na sua quantidade, ter uma grande sensação de fadiga. Ah, mas eu estou com o carbo baixo, eu estou em cutting, eu estou fazendo muito cardio. E pode até ser que isso seja somado, beleza? Mas o estradiol muito baixo, causa uma fadiga intensa. Então se você está usando o letrozol e está sentindo alguns desses sintomas, ainda que o ideal seria você tirar um exame para ver como que está a sua quantidade de estradiol, se estiver muito abaixo de 20, precisamos corrigir isso, descontinuando o medicamento. Mas se você sente algum, alguns desses indicativos, como pele muito ressecada, dores articulares, libido baixa, disposição baixa, pode ter certeza de que o seu estradiol pode ser um dos fatores. Assim como o anastrozol, o letrozol pode causar um rebote de estradiol. Então o ideal é se fazer um desmame, e isso pode acontecer muito mais forte, muito mais forte do que do anastrozol. E o do anastrozol já é forte. Então extrema cautela na hora de descontinuar o letrozol. Leandro Twin, o letrozol ele pode tirar uma ginecomastia já colocada, porque ele tem essa forte inibição? Pessoal, já vi alguns casos na minha vida, onde o uso de anti-aromatizantes, até mesmo tamoxifeno, causa diminuição da glândula, uma regressão. Mas isso ainda é algo muito mais empírico do que academicamente falando. Então garantir que o letrozol pode melhorar uma ginecomastia já instalada, não existe essa garantia, não existe. Agora, já viu algum caso, algum relato? Sim, já vi, mas a utilização dele novamente. Pensa assim, se o você está alto e você usar ele, já pode reduzir e você se ferrar. Agora imagina você que está aí natural e quer usar só para reduzir a sua, o tanto que você pode se ferrar. Então obviamente não faça a utilização por conta própria, não indico. Ah Leandro Twin, mas nenhum medicamento é para se utilizar? Isso, nenhum é, mas isso eu reforço que não deve ser. Caso for fazer a utilização do letrozol, como eu disse, com orientação, se não é uma sugestão, obviamente, converse simpaticamente com o seu médico, caso ele não queira passar exames de sangue frequente, para acompanhar a quantidade de de estradiol na corrente sanguínea. Não é adequado que fique menos de 20, e mesmo que ele tenha uma grande bagagem de conhecimento do uso do letrozol, tem que tomar muito cuidado, que cada corpo responde realmente de uma maneira, e se ficar muito baixo não é adequado. Particularmente eu acho o letrozol, um anti-aromatizante muito arriscado de utilizar, e se você cogita utilizar ele, é porque realmente você está com um problema muito grave de estradiol alto, muito emergencial, tem que cair, senão os outros com certeza já vão dar conta. Sendo muito cortês aqui, sutil, não me entenda de forma agressiva, mas se você veio até aqui, letrozol, e está procurando utilizar isso em um ciclo de esteroides anabolizantes, e você não é um fisiculturista, muito provavelmente você precisa de um pouco mais de conhecimento, eu estou sendo sutil. Então eu vou deixar você com a indicação desse vídeo aqui, que nesse vídeo eu peguei 41 dúvidas, mais de vocês, sobre ciclo de esteroides anabolizantes, protocolos competitivos, e respondi. Então assim, conhecimento nunca é demais, talvez ali se um ou dois itens eu falar, e já valer para você, já valeu o vídeo, porque saúde não se brinca. Então fica com esse vídeo aqui.